Alegria Nem a ribeira A levar Só quero Que me acompanhes Ao meu lindo amor No dia em que Deu casar No dia em que Deu casar Ai de ser Minha madrinha Não quero Que vais Como que eu meu lindo amor Deia ribeira Só ti Como pretende que só Seja tu amigo Como lo hago E me lo tu Porque eu não posso Como queres que mire A tus olhos E que me crea Que nada ha pasado Como queres que te salude Que nada ha pasado A vergonha de louco Deu casar Que não temos Acampar nos dirigimos Aqui ao presidente Que tenha toda esta gente Que nos dê algum destino Que nos dê algum destino Que nos dê algum destino Que nos dê algum casalho A camara nos dirigimos Hoje a lograr o que sentimos Quando não temos trabalho Quando não temos trabalho Que nos dê algum destino Mas eu não posso mais Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero estar contigo, Viver contigo, Bailar contigo, Têname contigo Uma noite no... Vai dar o seu lado. Eu quero estar contigo, Vivir contigo, Bailar contigo, Têname contigo Uma noite no... Com tremenda nota. Obrigado.